e fala aí galera tamo aqui na Amazônia agora para vocês mentira eu tô aqui na piscina mesmo e hoje vamos falar para vocês de iscas artificiais fizemos aí o nosso top 5 iscas artificiais para a pescaria de Tucunaré e nesse vídeo a gente vai estar explicando aí um pouquinho o trabalho das iscas para que que serve cada uma em determinada situação e também vamos falar porque que a gente escolheu essas iscas aí para serem o nosso top 5 vou fazer as filmagens aqui na piscina arremessar de lá para lá e é isso aí se você gosta da gente gosta do nosso canal se inscreve já deixa o like e me vem dica boa aí fica ligado e aí e aí cheguei e a câmera aqui um pouquinho nosso top 5 aí a quinta isca é é essa daqui famoso cara eu acho que é uma isso assim indispensável na tralha de qualquer pescador porque em várias situações aí que o do peixe não quer atacar na superfície você consegue pegar o peixe ainda mesmo uma pescaria que era para ser ruim que o peixe não tá querendo atacar muito com essa isso que você consegue que é uma boa pescaria qualquer um ponto fraco dela se o lugar que você tiver pescando tem muita piranha essa isso que não vai durar 10 segundos na água e aí não tem isso que aguente mas é uma isso que assim muito eficiente muito boa para pescar tucunaré assim quando as piranhas permitem né dois trabalhos que eu quero mostrar dessa isso que para vocês o primeiro deles o primeiro deles se arremessa deixar isso que eu topar no fundo topou no fundo lá já você vai fazer um trabalho mais na manha você dá dois toques para cima deixa fundar um toque deixa fundar dois toques para cima deixa fundar um toque dois toques um toque dois toques e a isca vem meio que pingando na água sabe pingando e descendo pingando e descendo sobe duas vezes pinga e desce nessa descida é a hora que o peixe gosta de atacar a isca e o outro jeito que de trabalhar essa isso aqui também que eu gosto é como se fosse uma meia água fazer o arremesso aqui de novo essa você pode até esperada chegar no fundo também deixar isso que chegar no fundo ou não você vai fazer um trabalho mais contínuo para isso que eu vim meio que na meia água um trabalho mais rápido assim a isca não vai tanto no fundo vai vir mais na meia água mas ela vai fazendo assim ó igual a meia água um lado também bem atrativo às vezes quando o peixe está querendo uma isca mais rápida né não tá tão manhoso assim tá querendo pode acelerar um pouco mais a isca é uma forma bem eficiente também de você trabalhar aí o gig de pelo tamo junto olha aí a nossa número 4 a famosa t20 um stickzinho né padrão quando o peixe está manhoso famoso modelo aí o João Pepino né eu trouxe aqui com bastante rato nesse aqui ó como vocês podem ver ajuda a chamar o peixe e também trouxe um outro modelo de stickzinho aqui de madeira eu também gosto muito e recomendo muito eu peguei muito peixe com stick de madeira também e é basicamente o mesmo trabalho com as duas iscas aí creta um drone aqui seguinte vamos ao trabalho dela ela você vai trabalhar da seguinte maneira remessei você pode trabalhar ela dois toques de ponta de vara aí ela vai afundar um toque só dois toques deixa ela chegar a superfície novo dá mais um toque dois toques ela samba na água sobe de novo dá mais um peso dessa isca fica na bunda então quando você dá os toques de ponta de vara a isca afunda duas vezes e boia afunda uma vez e boia fazer um trabalho aí bem lento mesmo parecendo um peixe agonizando né um peixe com dificuldade de nadar isso aí para o tucunaré ele não resiste é fatal e uma outra forma também de você trabalhar essa isca t20 e você fazer um trabalho mais rápido um trabalho mais agressivo que ela vem mais arando na água espirrando água e aí também você consegue aí chamar bem a atenção do peixe do tucunaré e aí também essa isca vem toda sambangando toda doida na água assim também a área não é resiste vem cheio mesmo também é uma forma excelente você trabalhar essa isca aí a terceira colocação temos ela meia água né galera a isquinha ina marina esportes quem nunca pescou com ainda marina esportes né pescador que falou que nunca pescou com ainda marina esportes tá mentindo para você pode saber não tô lembrado não e depois para trabalhar ela muito fácil muito simples para você que está começando a pescar é eu diria que a isca mais recomendada para você começar a pescar porque o trabalho é muito simples o simples ato de você recolher a carretilha você já tá trabalhando a isca o simples fato que você vier trazendo aqui ó e já tá trabalhando a isca aí que já vem nadando igualzinho a um peixinho por isso que é uma isca muito boa excelente fácil trabalhar aqueles dias é a hora que você tá cansado já de trabalhar a hélice trabalhar o tipo de isca a meia água sempre ajuda que o simples fato de você recolher ela você já tá trabalhando e já tá pescando mas o remesso você vem dando um toque de ponto de vara de leve arrastando ela um pouquinho na água ela dá uma sambadinha na água você dá hora que você dá o tapinha se recolhe menos ela vem nadando e para nadando e dando uma paradinha muito simples muito fácil uma isca extremamente eficiente tamo juntos nosso top 3 aí a galerinha na nossa segunda colocação temos ela hip role isca de hélice né grande pra caralho nem minha mão consegue tampar isso aqui é uma isca aí que você vai pegar menos peixe talvez na sua pescaria mas é uma isca que vai fazer você levantar maiores peixes agora eu entendi você pode não pegar muito no dia mas se pegar um grande talvez quem vai pegar vai ser você por estar usando todo dia a isca de hélice ainda mais grande né desse tamanho aqui e pelo estado da minha vocês podem ver aí que ela já já teve bastante resultado considerado por muitos aí é uma das melhores iscas se não é melhor para pescar no área na Amazônia hip rola muito boa mesmo fez o arremesso você recolhe a folga de linha e arrasta ela aqui você tá imitando um peixe em fuga né um peixe fugindo de outro peixe aí na superfície da água e é sempre bom lembrar que aqui eu não tenho espaço que eu tô do chão normalmente você vai estar na plataforma levada né do lago do rio porque você vai estar em cima da canoa então é mais fácil de você arrastar do lado da canoa aqui tá um pouco difícil que eu tô você não posso arrastar muito senão eu bato a ponta da vara no chão é uma isca que levanta muito peixe grande também aí nosso top 2 e agora quem será o top 1 hein e claro claro né no nosso nosso top 1 tá ela a zig zara zig zarão zig zarinha zara baby qualquer uma dessas aí do pai de todos nelson nakamura todos são excelentes iscas todas levantam peixe para caramba mas que é de superfície fazer o arremesso aqui fez o arremesso você vem dando toques você vai deixar uma sobra de linha um pouco na na ponta da vara você vem dando toques de varas pela ving zarando fazendo o zee tic 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 é importante deixar a sobra de linha ali na frente porque isso é o que dá um movimento na isca do nado em zee né de zig zara é um nado muito atrativo também chama muita atenção de tucunaré e é uma isca aí realmente fenomenal por isso que tá no nosso top 1 já pegamos muito peixe com ela também tá aí espero que tenham gostado se gostou já se inscreve aí no canal deixe seu like tamo junto e vamos para mais pescadores